Uma cantora famosa, olha só, hein? Você que tem namorado, o namorado obrigou a cantora famosa a malhar. Por quê? Karen Rios está prestes a completar 40 anos. Numa fase madura, ela diz estar em paz consigo, com a idade e com os cabelos. Bem diferente da época em que ela se submetia a medidas para se enquadrar em padrões de beleza. Em entrevista à revista Ana Maria, ela falou sobre estes assuntos, que TV Fama te conta agora. Karen adora mudar o visual. A artista acredita que os cabelos são como acessórios e não mudam quem ela realmente é. A artista costuma usar laces, que são aquelas perucas com uma telinha na parte da frente, que imitam o couro cabeludo. O resultado é um visual mais natural. Ela usa esse tipo de recurso há cerca de 10 anos. Tem um quartinho na minha casa cheio de cabelos, todos que já usei e ainda usarei. Karen revelou que o racismo não é menos cruel com pessoas famosas. Sempre fui vítima de preconceito antes da fama, mas só hoje consigo ter ideia do grau. De ofensas verbais me lembro de poucas, pois para não a sofrer tentava ser o mais invisível possível. Era natural para mim sentar em um canto e andar de cabeça baixa. Karen não costuma falar muito sobre a vida pessoal, mas ela admitiu que está namorando. E agora eu vou, 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 voltei e dessa vez eu vou por cima. O boy Magi é obcecado por atividades físicas e está ajudando a amada a mudar certos hábitos. Aí tive que entrar no ritmo para acompanhá-lo e tem me feito muito bem. Sem dúvida, essa é uma coisa muito boa que ele trouxe para a minha vida. Já a dieta ainda é uma problemática. A artista revelou o que foi mais surpreendente para ela na volta do Rouge. O buraco é muito mais embaixo. Desde 16 anos atrás até hoje, nunca fiz dinheiro com o Rouge. Dinheiro que fosse compatível com toda essa big proporção surpreendente. Com o retorno do grupo, com todas as garotas belíssimas, será que surgiu algo mais do que fazer shows? Algo assim mais picante, como posar nua? Mas vocês também foram convidadas, todas vocês, para posarem nua? Ah, foi? Que isso? Que isso, convite? Quem geralmente convida? Me situe, por favor. Mas até aqui foi? Eu acho que ia ser tudo, vocês, todas vocês na capa. Chegou na minha casa, não me chegou aqui, no meu telefone. Se você chegar, você vai. Ela tem copo para isso. Você também, Padre, você está gostosa. As amigas são todas lindas, todas gatas, está todo mundo no tempo. Vocês não posam porque elas já estão ricas? Que isso, gente. Não, não, pelo amor de Deus. E aumentar a família. Restos a completar 40 anos, Karen planeja a gravidez em breve. Eu espero que tirou de mim, vou encontrar a saída da minha vida. Porque eu sou dona da minha vida.